I got pain, but I'm walking with a blank face Shawty playing, but she knows she in the right place Salve rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com vocês E bom galera, tô aqui pra começar mais um vídeo Mais um vídeo top aqui pro canal Mas esse vídeo vai ser um pouco mais de explicação pra vocês Então rapaziada, dê seu like aí, se inscreve no canal Ativa o sininho e tamo junto Galera, eu fiquei duas semanas sem postar Essas duas semanas aconteceu muita coisa galera Eu tenho que explicar muita coisa pra vocês Mas eu tenho muita surpresa Mas infelizmente muita novidade que vai vir pro canal Explicar o que que tá acontecendo O que que eu fiz com o course O que que eu fiz com o meu som O que que eu fiz com tudo galera Muita gente ainda tá perguntando o que que eu fiz e tudo mais Hoje eu vim dar uma explicação de um ponto final Um basta pra vocês, tá ligado? Muita gente já sabe, pouca gente também sabe Eu vendi o course galera Vendi o course sim Passei ele pro outro dono E o outro dono é o meu pai galera Meu pai sim Pra você ter uma noção Ele tá guardado em outro galpão Aqui perto de casa Galera, depois se vocês quiserem um vídeo Um dia eu vou lá visitar ele pra vocês Ver como que ele tá e tudo mais Porque ele ficou parado já faz quase um mês galera Então mano, eu também fiquei parado Desde aquela época eu tava gravando os vídeos dos carros pra vocês Eu tava gravando o vídeo de outras pessoas Porque eu tinha vendido o carro né Bom, o course já tá explicado né galera Vendi o carro e tudo mais Pra um bem maior galera Bem maior E o próximo vídeo já vai ser esse bem maior Tá ligado rapaziada Muita gente já pegou aí a referência Mas daquele modelo né mano Vou explicar pra vocês também O que que eu fiz do meu som galera Antes de eu vender o course Eu tirei o som rapaziada Tirei sim o som E eu não tava afim de vender ele Tá ligado Apareceu algumas oportunidades e tudo mais Algumas pessoas que queriam comprar meu som Que sabem que o meu som era top galera Top, 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 tudo novo Fui, vendi tudo Galera, vendi tudo Só sobrou realmente o madeiramento O somzinho Algumas coisinhas Que eu vou até mostrar pra vocês Sobrou só poucas coisas Mas já vendi tudo galera Vou até mostrar pra vocês o que que sobrou Bom rapaziada Tô aqui no meu quarto Nem reparem a bagunça mano Tá bem foda O que sobrou galera Sobrou a minha caixa A minha caixa de 4 graves Braba Essa caixa Vou te falar rapaziada Era a caixa Com 2 graves Batei pros 4 Sobrou os RCA Que passa no O carro né Que os RCA completo Aqueles pretinhos É o mais ruimzinho né Mas sobrou Deixei ele aí mesmo Sobrou aqui galera Tá até aqui atrás O meu porta modo O porta modo que eu tinha Daquele modelo Eu acho que vou até reutilizar ele Mais pra frente Se eu for pegar outro carro Alguma coisa assim Sei lá mano Eu tô com vontade Tá ligado Tem alguns projetos aí Que eu quero pôr em mente E o próximo vídeo Vai ser uma novidade Top pro canal galera Pra quem tá perguntando Se era do gol Dos 12 graves Também vai vir novidade Pra ele O som já tá praticamente 100% finalizado Eu vou mostrar o golzinho Pra vocês Tudo mais É Já tá praticamente montado Então não tem como Mostrar montando né Eu mostrei Madeiramento Tudo mais Eu tenho Várias fotos dele Mas eu não vou nem mostrar Nesse vídeo galera Só vou dar um spoilerzinho É No próximo Nos próximos vídeos Eu vou mostrar Ele tocando Tudo mais Tá praticamente pronto galera Também o que sobrou aqui Sobrou aqui foi O mix trackzinho Tá até Olha Empoeiradíssimo Empoeiradíssimo Sobre ele aqui Não vim de Só não vim de ele Que esse daqui É realidade galera Esse daqui é Bom demais Sobrou controle Tudo mais Basicamente foi isso Que sobrou do som galera Basicamente só foi isso Que sobrou do meu som Infelizmente né galera Queria já Ter montado os quatro E tudo mais Mas a gente teve que Interromper um projeto Para um bem maior Como eu falei pra vocês galera E no próximo vídeo E no próximo vídeo vocês vão ver Esse bem maior Mano Muita gente já tá ligado O que que é Muita gente já sabe Já pegou a mãe E tudo mais Já pegou O que que eu tô falando né Mas muita gente também Não pegou galera Então mano O próximo vídeo vai ser Pancada Esse vídeo realmente É um pouquinho mais rápido Mais explicando Mesmo Só pra deixar bem claro Pra vocês né Porque muita gente Ainda tá perguntando né Sobre esse assunto Então mano Ponto final Daquele modelo Os vídeos vão voltar Com mais frequência ainda Com mais conteúdo Mais top Pra vocês Porque eu tava resolvendo Esses problemas Tá ligado Durante essas duas semanas Aconteceu muita Mas muita coisa Em muito pouco tempo Tá ligado rapaziada Então eu vou explicar Tudo pra vocês também Fazer um vídeo top também Daquele modelo Então é nóis galera Esse foi o vídeo Se você gostou Não esquece Deixe seu like Compartilhe com seus amigos Se inscreve no canal Mano Ativa o sininho Mano Pra você não perder Nenhum vídeo Que infelizmente Eu vejo que muitas pessoas Assistem o vídeo Mas não é inscrito No canal Tá ligado Então se inscreve aí Só pra acompanhar o vídeo Mano Tá ligado Vai me ajudar bastante Pra você não ficar precisando Vim aqui toda vez No canal Então tamo junto galera Até o próximo vídeo Que vai ser pancada Vou ver se eu até lanço Esse final de semana agora Galera Então tamo junto galera Abraço Tchau 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 Tchau